Antes da enquete UOL, é rapidinho aqui, é a enquete do canal TV Jornalismo da Barra Comunidade. Uma atualização realizada a 16 horas 51 minutos, terça-feira, 8 de março, apenas para efeito de comparação. Aqui na enquete do Youtube, canal TV Jornalismo, quem você quer eliminar do BBB 22, sétimo paredão, é um total de 9.100 votos. Primeira, Jade Picon, 83%, segundo, Artur Aguiar, 10%, terceira, Gessilane, 8%. Atualização, enquete UOL, quem você quer eliminar do BBB 22, sétimo paredão. Os emparedados, Artur Aguiar, Jade Picon, Gessilane, ver, resultado parcial. Atualização, 17 horas, 1 minuto, terça-feira, 8 de março. Resultado parcial, total de 515.358 votos. Primeira, Jade Picon, 84,77%, segunda, Gessilane, 10,70%, terceiro, Artur Aguiar, 4,53%. Obrigado.